Então, a gente tá chegando ao final, a gente vai tocar a música que dá nome ao nosso CD, tipo, eu sei que tem muita gente que gosta muito do Mil Faces, eu sei que tem o pessoal, ah, Mil Faces é meu favorito, tem gente que até prefere escolhas e renúncias. Só um look. Então, gente, primeiro eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, mas quem eu queria agradecer, assim, registrado mesmo, é o pessoal do Clube dos Funcionários, porque eles simplesmente salvaram o dia. Muito obrigada mesmo, eu queria que vocês aplaudissem, pessoal dos funcionários. Se não fosse por eles, a gente não ia estar aqui hoje, assim, de verdade. Obrigada. Andréia, beijos de luz e Pedro, então, Pedro, você sabe que você mora no meu coração, né, ó? É nóis. E aí Sua questionável certamente faz querer dizer Sobre o que você mesmo parece não entender Minha razoável lucidez me faz contar Você diz o que eu quero está contado Precisa catuar E eu acho que não Enquanto eu respira Vem, vem de me controlar Escute tua atenção Penso as suas são importantes no que diz Ouço uma ação de fracos Grande do infeliz Comprie-me a pensar que eu sou menos que você A mesma pena que me fez O meu dia vai te esconder E você pensa que não Quem sou eu pra julgar É só a minha opinião Talvez devesse ignorar Quem pode mudar O que minha mente faz Só eu sei quando parar O que minha mente faz O que minha mente faz Só eu sei quando parar Ou se eu quero mais Gente, pode mudar Só eu sei quando parar Ou se eu quero mais Ou se eu quero mais Obrigada, gente